Muito ruim, pior do mundo, eu não sei nem explicar, muita tristeza, muita emoção, não sei. O esposo da senhora, inclusive, não teve condições emocionais de comparecer hoje aqui na sessão. O que a família espera? Qual o resultado que possa sair hoje? Que ele continue preso, que ele pegue até na máxima um vatajúre popular, que ainda é pouco pra ele. Meu esposo, ele está medicado, não aguentou vindo. Esse monstro acabou com a nossa família. Acabou. Daqui a pouco pode ser que a senhora veja aqui o assassino da sua filha entrando aqui neste auditório. A senhora já imaginou como vai ser esse momento? Não imaginei ainda. Não consigo nem imaginar, mas eu vim por justiça e só Deus sabe como eu estou aqui. Agora, nesse momento, só Deus. Só Deus. Só Deus.